Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui de como vocês habilitarem o botão executar aqui no menu iniciado no Windows 7. Bom, isso é muito fácil. Vocês vêm aqui no menu, cliquem com o botão direito, vão em propriedades, menu iniciar, personalizar. Vamos procurar o iniciar, tá por aqui, iniciar. Iniciar, iniciar, iniciar. Pera aí galera, tá difícil de achar. Iniciar. Cadê o iniciar? Tinha pegado ele agora. Tô aqui por perto, ó. Deixa eu ver se ele não é, ó. Tem exercente, não. Ah não, é executar, executar. Pera aí galera. É, o executar não tá por perto aqui. O que vocês acharem é executar, é só botar, é, exibir ele. Ele tinha até aqui, meu. Eu não sei onde que eu botei. Bom, eu não sei onde que ele tá. Esse desenho aqui, personalizar. Procura o executar por aqui. Se for desse negócio, é, põe aqui, é, exibir no menu ou se for isso aqui. Eu não lembro se é isso aqui ou isso aqui. Se ele seleciona, é, se for desse menuzinho, seleciona o primeiro, se for o outro, não sei se é isso aqui, tá. Então, só foi isso que eu queria explicar mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreva no canal, quem não é do canal, curte o vídeo, vídeo muito rápido. Tá, e falou galera, até o próximo vídeo aí. Falou. Se inscreva no canal.